A economia entregou logo uma cadeia grande e feitada de estrelas para ser o pranto rei da presa de mirada. O número desejado nesta nossa brincadeira. Maria Duarte, mãe de Yuri. Maria Duarte, mãe de Yuri. Yuri está perdido, procurando trabalho, Maria Duarte. Maria Duarte, captador Yuri está aqui. Pronto, o menino foi achado. Como é? Outra criança desaparecida. Não é só no baile que o menino desapareceu, não. Por favor. Pedro e o menino foi achado. Pedro e o menino foi achado.